E o algodão doce, o maior criador de cáries do planeta, você gosta? Pois fique sabendo que ele foi inventado na Inglaterra no século XVIII, mas tinha um problema. O açúcar cristal que é usado para fazer o algodão doce era muito caro na Inglaterra. E o algodão doce acabou sendo algo só para gente muito, 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 muito rica. Aí em 1897, ou seja, já no século XIX, William Morrison inventou uma máquina, que é essa que a gente conhece, junto com um outro colega dele, John Wharton. E essa máquina girava numa velocidade incrível e com o calor que era colocada no foguinho, uma fonte de calor, o açúcar derretia e ia se criando o algodão doce. Aí ele se popularizou mundo afora. Inicialmente ele chamava Fairy Floss, quando ele foi lançado na Feira Mundial. E depois ele ganhou o nome de Cotton Candy e assim ficou, e assim chegou no Brasil, ele e as máquinas que o fabricam. Qual é a curiosidade disso tudo? É que tanto o William Morrison como o John Wharton eram dentistas e criaram isso como um hobby.